Você vê, eu, presidente da CPI do crime organizado, crime organizado deitando e rolando, Mário Covas, governador, um péssimo governador, malandrão também. Num domingo, minto, num domingo não, numa segunda-feira, o Estado de São Paulo publica numa foto, na primeira página, uma rebelião em Sorocaba, uma cadeia de Sorocaba. E uma bandeira 1533 PCC. A nossa bancada tinha uma audiência com o governador naquela segunda-feira. E eu tinha que ir. Eu tinha que ir. Nunca gostei ir lá no palácio, nada. Odiava ir ao palácio. O que eu tinha que fazer? Eu fazia no papel, mandava, encaminhava, enfim. Mas fui. E na hora dos cumprimentos, aquela papagaiada toda e tal, eu falei, governador, a situação está feia nos presídios e tal. O senhor vê esse jornal aqui, olha. Isso é crime organizado se formando. Sabe o que ele falou? É verdade, mas é. Vocês são jornalistas, que é só fazer escândalo. Isso aqui é bandeira de uma escola de samba. Nossa. Não é, governador? Aí, o que ocorre? O que ocorre? E eu lá, fazendo audiências, tal, papapai, tendo informações da polícia, polícia civil, militar, pessoal da área de informações. Um determinado dia, eu estou em plena sessão e recebo o Estatuto do PCC. Estatuto do PCC. Mas eu estou em sessão, guardei, vou ler no meu gabinete. E fiz isso. Então, Estatuto do PCC, manuscrito. Eros de português, não sei o quê, olha que não sei o quê, vão matar, vão fazer, vão acontecer e tal. Eu peguei aquilo, mandei, por fax, por fax, para a Secretaria de Administração Penitenciária. O secretário era João Benedito de Azevedo Marques. Um bolha. Um bolha. Ex-procurador de justiça. Aí, ele me liga. Deputado, o senhor vai dar atenção para isso? O senhor viu um monte de erro de português, não sei o quê? Ele, por telefone, para mim. Eu falei, secretário, o senhor queria o quê? O PCC contratasse o Miguel Reale para redigir o Estatuto? Nossa Senhora. Aí, aquilo me induziu a fazer, sabia o quê? Espera aí, esse pessoal está louco, porra. Covas, bandeira do PCC, escola de samba. Esse maluco aqui, porra, não sei o quê. Aí, eu fiz o quê? Um requerimento de informações. Publiquei no Diário Oficial um pedido de informações para que eles me esclarecessem. E transcrevi o Estatuto do PCC. Então, gente, o PCC, Primeiro Comando da Capital, ou o Partido do Crime, como eles chamavam também, é a única organização criminosa do planeta que tem o seu Estatuto em Diário Oficial. Anotem aí. Dia 15 de maio de 97. Diário Oficial do Estado de São Paulo. E foi republicado no dia 19, porque saiu com erro gráfico, não sei o quê, foi republicado. Está lá. Está lá. Oficial. Dia 15 de maio de 97. O PCC, o PSDB, Mário Covas e toda a laia sempre deram de ombros. Não sei se por incompetência ou por conveniência. Isso eu já não posso dizer. Mas que foram avisados, foram. Nunca fizeram nada, rigorosamente nada. Podia ter pego no nascedor. Essa é a história. Essa é a história. Para mostrar a história onde foi postado, onde foi publicado o Estatuto. E vou lhe dizer mais. Falei, gente, vocês estão preocupados com os advogados que estão prestando serviço para o PCC. O PCC já está com o saco cheio de pagar e pagar muito para advogado e para mal advogado. Eles, daqui a pouco, vão começar a patrocinar a molecada entrar na faculdade, prestar concurso para delegado, para juiz, para promotor. Muitos diziam, você sonhou... Não, está aí. Hoje nós temos juízes formados graças ao PCC que os colocou em universidade. E eles têm que retribuir. Com certeza. Tanto juiz... Então, dizem de ministro também, não sei. Mas, com toda certeza, juízes, delegados... Está infestado. Está infestado. Diretor Elia Júnior. Diretor Elia Júnior. Obrigado.